Hoje nós vamos conversar sobre a ecolalia. Se você se interessa por esse assunto, fique aqui comigo porque hoje a gente vai conversar um pouquinho. Bora lá! Olá, eu sou Suzete Fortunato, sou fonoaudióloga e realizadora do programa Fono Sem Fronteiras. E há alguns anos eu me dedico a estudar sobre o transtorno do espectro autista e de que forma eu posso contribuir para ajudar essas crianças a ver uma vida com mais qualidade dentro do processo de reabilitação. Segundo passo, olhe no olho dela porque qualquer oferta de comando que você vai dar para a criança do espectro autista precisa ter uma sequência. Não é uma criança que tem um processamento de linguagem como nós temos ou como as crianças típicas se apresentam. Então tem todo um comportamento de rotina que à medida que vai vindo o processo de reabilitação isso vai ficando mais organizado e não precisa acontecer numa sequência tão diretiva. Porém, eu penso que no início, inicialmente, é importante sim que você possa ter vínculo com a sua criança, é importante que você faça o contato visual com a sua criança e é importante que você se conecte visualmente com ela, apresentando sempre duas alternativas para ela poder escolher. Por exemplo, você quer beber água ou suco? Você vai apresentar para ela um copo com água e um copo com suco. E aí você vai aguardar a resposta. Se ela não te responder de imediato, você vai aguardar um pouquinho, vai esperar ali uns 5 segundos aproximadamente. Se essa criança não responder, você fala Ah, você vai querer água ou suco? E ela provavelmente ou vai olhar para o que ela está desejando ou vai tentar repetir ou vai simplesmente falar suco. Para você ter certeza que isso é o desejo dela e não é simplesmente uma ecolalia da última palavra que foi repetida, você pode oferecer água. E quando você oferecer água, a criança traz um comportamento de rejeição, ela balança a cabeça, ela manifesta que ela não está querendo aquilo e aí você fala Ah, então você quer o suco, muito bem, você quer o suco, que legal. Então, o que você quer? Repete comigo. Repete comigo, suco. Legal. E aí a gente vai sempre dando a oportunidade da criança fazer a escolha, se conectando visualmente com ela para que efetivamente ela possa escolher entre uma coisa e outra e não simplesmente isso está meio que num simbolismo e a gente já sabe que existe essa dificuldade de simbolizar, por exemplo, você quer água ou suco, mas ela não está vendo nem o copo d'água nem o suco. Não estou querendo dizer que ela não sabe. Estou querendo mostrar que as possibilidades com ela vendo, se conectando visualmente com aquilo que está sendo ofertado na comunicação, fica mais fácil para a gente poder estar minimizando esse processo ecolálico. Essa foi a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.